eu tô abertando cara aqui dois caras aí eu não tinha arma então eu vim pra cá é três três tem no teu prédio também no topo no topo no meu prédio? aham ele foi da mesma polícia foi do toico ai nossa acho que ia dar tempo, ficou a rena cozinha em volta e a hora que vocês estavam seguindo o paraférias como ele tá vivo? Eu não sei vamo vamo oi? oi? você lê da época da luxúria? desgraça a pata está aí em cima marcando, tem que ser todo mundo junto é vamo vamo vai! 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 aqui responde ele aqui, fui, fui aqui de onde? vamo vamo aqui ai ai deus vim falar agora iuuu ninguém marcando ele correu pro cã pera, é pra dar vold roxa ele tá? esquerda? direita, esquerda? Tira, tira. Tá embaixo. Tá embaixo mesmo? Tá na porta. Mirando, Span. Tomou capa. Ele tá aí, capa 1. É 2, outro tá com 1 de vinho. Ô, pô, não travou. Matei, meio 1. Acabou? Acabou, Span. Nossa. É que é o Tyler, né? Era 10, cara. 15, Frank. Eu gosto dele, velho. Por isso que eu atiro no root. Ah, tá. Tão sem amor, Kraken. Eu tava pensando em um bagulho assim. Mano, falando nisso de ódio leva ao amor, contar uma história. Ah, não, não. Fica quieto. Não, deixa eu contar uma história. É, sei lá, dois mil e... 25, antes de Cristo. 14, 15. Tinha uma mina na nossa sala. Cara, eu odiava aquela mina. Chata pra caralho. Sempre, tipo, brigando e tal com todo mundo. Chata pra caralho, velho. Ela era uma nozinha também. Eu parecia ter um i10 de altura. Essa ela era com chiquipédia aqui. Eu odiava aquela mina. Sério mesmo. Não, aquela era muito chata. A gente sempre ficava xingando nas aulas, tá ligado? Você mora de Rogério, uma vez? Mas eu nunca gostei dela. Só que daí, do nada, ela começou a gostar de minha fã que me amava. Eu nunca gostei dela. É, mas é a real. Aí você lascou num beijo na boca. Mas é bem isso, cara. É bem isso o que, pai? Não, aquela lá não beijaria, não. Uma vez eu tava, sei lá, escrevendo uma redação e a mina do meu lado, tipo... Ó, o mod x aqui no meu pin. Me atazanando, me atazanando. Tipo, dando um tapinha, não sei o que. Atazanando mesmo, chato pra caralho. Aí eu peguei... Não, eu peguei aquelas canetas Bic, tá ligado? E cravei na mão dela. Meu Deus do céu! Caralho! Não, é que tipo assim, ela me ameaçou... Caralho! Não, calma, deixa eu falar. Ela ameaçou me dar um soco. Ela ameaçou me dar um soco. Aí, nessa que ela ameaçou dar um soco, eu meti a caneta Bic no meio da mão dela. Não, é possível, não é possível. Caralho, o moleque vai ser cancelado, filho. Pô, eu tinha 12 anos, caralho. Tá tirando. Eu sou desde pequeno. Nossa, velho! É assim que surge o psicopata. Não, mas isso daí, depois, ela começou a gostar de mim ainda. Caralho! O da Aline é Aline M. Aline, me socorre! Socorro! Excelente, velho. Tem um sinal... Tem um sinal, um código que não ajuda. Alguém quer notícias? Eu acho que tá do outro lado da rua. Tá do outro lado da rua, Luciano. Luciano, vem, coloca comigo. Vejo, vejo. 3, 2, 1 e vai. Boa, boa. Ah, um? Direto? Agora eu que tô com medo do frog. Não, mas que isso, cara? É que a mina tava enchendo o saco, fingindo ameaçar me dar soco. Na hora que ela fingiu me dar um soco, eu cravei o bagulho no soco dela. E isso aí, eu sonho aqui? Um pouquinho. Meu... Mano... Deu uma briga lá na nação. Se alguém puxar a briga com o frog na rua, ele pega uma pedra do chão e enfia no olho do cara. É. O que é isso, Connie? Que que é isso, cara? Que que é isso, cara? Que que é isso, cara? Que que tu me falou? Cara, mas não foi... Tipo, enfiei lá dentro da mão. Pô, cortou um pouquinho, tá ligado? Meu senhor, cara. Tá não, eu não quero... A mina não foi pra hospital, só fez um curativoinho, mano. What the fuck? Eu só tenho dois. E eu não dei nenhum. Ah, eu fiquei maluco, velho. Imagina ela hoje, nesse exato momento, olhando pra mão dela e vendo um furo, lembrando aquele... Merda, cicatriz. Fechou cicatriz na guria. Não, não ficou cicatriz, mano. Deu só um cortezinho. Como não? O que? Deu um cortezinho, tipo, entre... Pera que é assim, cara veio aqui. Tum. É. Caralho, velho. Eu tenho outra história pra contar também. Eles vão sair, rapaziada. Nossa, parou. Atira, atira. Tem um cara dentro do carro, velho. Tá, falta do bug só. Ué? Tem um cara que ficou parado dentro do carro. Lockup peito. Coitado, quatro foi amassado. Por que pararam? Estão selados por contar a história de 2012. Imagina. Pisa gaeta. Nossa. Vai. Nossa. O único que levantou foi o meu. Vê se eu tenho sorte. Eu tava pensando, será que ele vai levantar o meu? Posso contar outra história? Mas essa aqui é a Light. Nossa senhora. Que não seja... Essa aqui é a Light. Essa aqui é a Light. A gente tava numa aula de matemática. A gente tava numa aula de matemática. Minha professora preferida. Letícia o nome dela. Loura. Tacou o aba com o telefone? Cara, adorava aquela professora. Ela é Letícia. Eu lembro até hoje. Adorava aquela professora. E aí, aula de matemática, né? A gente lá no fundão e tal, zoando, não sei o quê. Pegou um aba e tacou na cabeça dela. Não, a gente tava zoando. E aí, um amigo meu me deu a borracha dele. Aí, eu pensei. Pronto. Vou pegar a borracha dele e vou tacar no lixo. Só que o lixo ficava lá na frente do quadro. Lá na frente. Certeza. Aí, a professora escrevendo no quadro. Eu peguei a borracha e pensei. Ah, quando ela virar de costas e continuar escrevendo no quadro, eu vou pegar essa borracha e vou tacar lá no lixo. Vou acertar e fazer cesto. Tacou na cabeça. Acertei a cabeça dela, viu por Deus. Aquelas borrachas verdes, sabe? Meio compridinhas. Nossa, cara. Coitado. Aquelas verdinhas que parecem uma plantinha, as laterais. É, essa mesmo, essa mesmo. Uma hora que você ia para esse pijolo. Pegou no coco da prova. Mas eu tomei lá no coco na hora que eu tava comendo na hora de recreio. Não, eu já brinco se ficasse tacando borracha mesmo. A porra dói pra caralho, velho. Os caras tacavam quando tinha laranja, velho. Os caras faziam guerra de laranja. Eu liguei pro drop. É, tadinho. Tava correndo, tomava uma alaranjada na nuca. Vocês tem que ir na frente, pô. Vocês tem que ir na frente, pô. Achei que eu vou dar um tiro na nuca, velho. Sobe no telhado alguém agora. Peguei tudo o resto. Ah, os caras quebraram. Eu não mato esse cara. Boa, Tony. Não faz, se vê. Na frente. Ah, eu não faço. Sai da pedra, não tem aí. Sai da pedra? Não, sai daqui não. Lá longe, velho. Ah, não foi. Tira nele. É o time do Zebron, deve ser o time full. Tá, tá curando aqui na árvore, tá morto. Tinha outro time atrás, velho. Outro time atrás. O que o PQzinho tá fazendo, velho? Dá kill pra mim. O que o PQzinho não viu esses caras antes? Agora faz sentido. Finalizou o cara da árvore? O Cone acabou de fazer. Não é possível, cara. Não é possível. Clica de novo, clica no vento aí. Eu matei ele. Eu tenho fakezinho ainda. Carrega o Cone, pô. Dá, 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 dá. Dá de clicar aqui. Volta pra casa. Ih, bateu. Na árvore. Ó o cara na árvore. Eu só atrás esquivo. Tá convivido. Nossa, o que eu fiz? Oxi, não sei demais, não. Ai, esse daí. Na árvore, na árvore. Caramba. Eu joguei expletado aqui da esquerda, na árvore. Desceu. Voltou. Vai pro skip, se põe. Vai, vai pro pão. Errou do carro? Tá no meu ping. Soltou muito venida pra cá. Cadê o W? Não tô vendo mais ele. É isso aí. O capa. Vai pro grande. Matei. Porra. Tá, eu sei que tem três casas branca. Eu sei que não tava enxergando. Ele tá tirando de pente. É isso aí, deixa eu copar. Três casas branca vai ter só um triplex. Eu vou crushar triplex. Eu tô com a mira já. O sapato tá acampado. Três casas branca. Três na branca? Então eu vou achar que eu tô com esse aqui. Não, tem um é vermelho. Aí deu o capa, um é vermelho. Tem cara na branca também. Fora da casa branca. Vamos trabalhar o odd aqui, calma. Do lado de fora é o skip que ele vai tá, hein. Vermelho tava no quartinho? Tava. É. Aí mesmo. Colocando. Tem um vermelho. Tinha um do lado de fora da branca. Tá, eu vou subir o telhado aqui. Deixa eu pegar o carro. Já tá, do lado de fora. Acho que ele tá no skip. Tá no carro, será? Não. Fora. Um pouquinho. Um pouquinho. Acabou, gente. Ajei, quase. Primeira do dia. Nossa, até que eu me mostrozinho. Essa desin da ruim. Essa play tem que ir pro YouTube por causa das histórias que eu contei. Aí você vai ser cancelado em dose dupla. Cancelado no YouTube? Não me cancele, rapaziada. Isso daí era de 2012, quando eu tinha 12 anos. Um pouquinho. Um pouquinho. Tchau.